fala grande youtube tudo beleza que estiver com mais um vídeo para vocês e hoje eu trago para vocês mais uma treta na sessão pública malandro se você gostar do vídeo deixe um like de vocês aí se ainda não foi inscrito no meu canal esqueça de seguir diários galera meu canal focado de GTA 5 mais 300 jogos também então não perde tempo se inscreve aí malandro é o seguinte galera tô aqui tretando com três caras do mesmo comando certo o bagulho aqui é crazy irmão já peguei um depois eu mostro o nível deles para vocês beleza o bagulho aqui é crazy irmão olha aí ó é o nível deles é 285 105 e 319 bom são níveis altos né vixi me matou um a um beleza bora relaxar cair né três contra um também nem que morrer alguma hora vambora os caras estão ali embaixo o bagulho crazy destruiu meu carro ali ó ficar amor é voltado toma peguei um que isso peguei um mas ele ativar a organização fantasma mano olha a zoeira ativar a organização fantasma para cima de mim beleza fera quer brincar de fantasma também sei ficar fantasma não tem problema não a moral em já peguei um aqui meu celular tá vibrando aqui então me desculpem aí ó dois três irmão por deus em e aí ó e deixe no senão em droga o bagulho tá crazy aqui em tio assim que eu gosto só que pois ficar oculto né um fode três contra um né ficou puto deixa eu comprar munição aqui como eles não estão me vendo no mapa também não tô vendo eles então dá suave o cara que eles estão com esse safado em acho que eles não acho que não fui daqui não estão aqui ainda opa já achei um em achei um aqui achei dois e é rapaz bagulho é crazy aqui em moralzinho o que é que eu não sei onde eles estão mano o meu deus cara perdoei meu vizinho falando aí que nem sabe como é que é vagabundo é foda aqui do lado de casa olha safado ele tinha me visto não tinha visto ele não a cima na moral filha da puta agora eu já sei onde tu tá safado é só do botar a força aí que tu roda e por escolher a saída mais fácil no fode a moral cara o ruim de usar isso é porque eu não sei e aqui para eu fiz cagada né o meu deus caramba só não para de vibrar vai tomar no cu beleza beleza tá de olho aqui tô de olho hein moral ai carai eles se matam né porque eu não posso fala aí ainda vai ter nego defendendo vai ver só vai ter nego defendendo não cara porque você só joga assim você é um merda o meu chora nego gosta de chorar mano eu já me acostumei com o nego chorando então né o que é isso cara não apareceu no mapa ai ficou com tudo radar que lixo mano na moral o meu deus bora parar com essas porra aí hein o ou eu tenho um diodo aqui cara na moral eu tenho um diodo aqui no lugar sinistro aqui em Ah, caraca Ah, mano, esse cara vai querer ficar ganhando kill Fora do radar É brincadeira uma merda dessa, né? Filha da puta, cara Quer ficar oculto? Bora ficar oculto, então Robson Ribeiro está oculto Porra, cara, outro que ficou oculto Fode, meu irmão Moral, hein? Ah, safado Ele me viu aqui Como ele me viu aqui? Tipo, eu estou oculto do radar Ah, oculto do radar E o cara ainda me achou, mano, não fode? Eu vou pegar esse porra na faca, velho Não quero saber, não Um moralzinho Ou no machado Deixa eu estar com esse traje aqui, né? Pô, já que eu vou me disfarçar Eu quero virar um NPC completo Vambora Porra, cara, eles vão fugir Não, está todo mundo junto ali Vai, caralho Saindo aí Obrigado, NPC Muito obrigado Obrigado por tudo, tá? Você é um tremendo filho da puta Moral, hein? Beleza Porra, cara Vocês não fodem? Deixa eu comprar munição Que esse trouxa vai querer ficar ali Opa Matei também Todo mundo juntinho Ai, caralho Caralho Eita Está travando tudo aqui, hein? Na moral Pronto para eu extravar Ah, não Ah, mano É brincadeira Bom, ele empatou Tem mais um atalho ali Que isso Pô Minha moral Ah, foda-se Eu vou jogar na arma, mano Vou jogar no teleguiado Não tem muito inimigo aqui Tem quatro inimigos Quatro? Acho que é Moralzinho, hein? Cara, esse matou Que porra, meu irmão Cadê? Pô, ele nasceu na outra rua, velho Em Ford Na moral Moralzinho, hein? Moralzinho Ah, cara Já foi um Meu Deus, cara Meu Deus, cara Beleza Matei dois Ah, tem um cara Em cima do prédio Tem um cara Em cima do prédio Matei também Aí é like, hein? Na moral Matei os três Meu vizinho Colocou música Uma hora dessa É um filho da puta Não, cara Na moral Vai ter um dia Que o Maurício Terá sua vingança Só espere Só me aguarde Vizinho Porra, ele tá mais escondido Que Essa bicicleta Que tá me matando deles O resto Tudo Né? Sem comentários Vai que vão falar aí Ah, não Você não é humilde, cara Porra, não matei Foi ele Foi ele que roubou Minha kill ainda Toma Agora vai Que isso Que Ih, cara Ah, não Refacada Jogando com bug na conta Porra, não fode O cara pegando fogo lá E não morreu Tá louco Toma Seu trouxa Toma Chola mais Meu Deus Tá porra Mano Ai Parece que ele tava lá no biquíni Mano Ele não tá lá não Caralho Tô muito trouxa Mano Toma Quase A agulha aqui é crazy, meu irmão Quer brincar de ter guiado Bora brincar Tchau Oh yeah Tretando contra quatro, hein Só por Deus Vambora Toma Matei um lá atrás E matei o outro também Ai, caralho Vambora Olha, perdoei um barulho Do meu vizinho Que ele colocou E aumentou o volume Da música dele agora, mano Porra Não, cara Não tem condição Não tem, cara Se alguém puder vender Uma ilha pra mim Nem que seja uma ilha pequena Só pra Gravar, tá ligado? Porra É lança, cara Como assim Tu tava pegando Um teleguiado Não, cara Você tem demência Toma Peguei um Meu Deus, cara Olha as ideias do cara Toma Isso aí, cara Só vem Ai, caralho Meu Deus Como ele me matou Ele tinha caído ali Vocês viram, galera? Ele tinha caído ali Caralho Que loucura Aqui o jogo bugado Do caralho Meu Deus Não tem condição Não tem Não tem Esse, porra Acho que ele caiu Do carro Se fodeu Porra Só que aqui também, né Filha da puta Tchau Não tem dessa, não Meu Deus, cara Será que eu sou um homem Explosivo? Vambora Eles estão aqui ainda Nenon Ah, Robson Está fora do radar No fode Mano, eu quero pegar Esse cara aqui Quero pegar Esse cara Tchau Machadinha Sacou? Este é o papo Que porra é essa? É ele aqui? Acho que sim Era ele aí? Ixi, eu não sei Mano Era ele mesmo Passeando na minha frente Filha da puta, né? Ai, caralho Me espanta, bombeiro Meu Deus Que loucura Meu Deus Acho que ele pensou Que eu era um NPC Mano Que eu estou com a roupa Da polícia aqui Camuflada Bom, galera Acho que era isso Eu miro, né? Não posso fazer nada Vou encerrar o vídeo Por aqui, certo? Muito obrigado A todos que assistiram Até aqui Estamos juntos, cara Vocês são fodas Pra caralho Matei outro trouxa Aqui embaixo Ai, meu Deus Polícia Que loucura, hein? Pardo ativou De novo Os ativaram também Bom, eles ativaram Primeiro que eu, né? Então foda-se Bom, galera Essa é a sua vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixem o like de vocês aí Se ainda não for Inscrito no meu canal Descrito, se é de diário Galera Descrição do vídeo Meu canal secundário Dei em vlogs, hein? Vambora Então é isso, galera Valeu, falou E Até a próxima